Alô, meu Nordeste! Quando o Júnior chega no sertão A fogueira esquenta o coração Que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira um país, um país do São João Padre Sisto é o Santo Padroeiro Asa Branca é o índio nacional A estátua da praça é o Pau de Sebo A capelinha do Arraia é a catedral A moeda corrente é o Gonzaga De repente o cordel vira jornal A bandeira do país já vem cortada E então vai pendurada balançando no varal Quando o Júnior chega no sertão A fogueira esquenta o coração Ai, que emoção ver o povo tão feliz O Nordeste vira um país, um país do São João E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri